Música Fala ai pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu sou o Zé Vemora do Mineplex Pra jogar o minigame que eu sou, muito bom, eu sou, eu sou, é o melhor minigame que eu jogo mano É o melhor, o melhor, eu não to achando ele, cadê ele aqui? Putz, não é desse lado aqui mano Estou perdido, socorro, vou postar no meu tweet que eu estou perdido Puxa, tá sem internet, como é que eu vou postar agora? Ih, lascou, ixi, aqui achei, Evolution Esse aqui é o melhor minigame da fase da... Ah velho, eu não consegui pegar o kit mano, eu já entrei na partida que já tava indo pra começar Então vamos que vamos galera, uma partida aqui de Evolution, muito da hora Já tem uns golem tretando e eu sou muito ligeiro, eu já vou aqui entrar no meio da treta dos dois aqui Vamos ver o que que vai dar aqui, já vamos estourando o carinha aqui no combo aqui Peng, matei, já vamos evoluir Ah, já veio o outro aqui pra encher o saco Já veio o outro, tem dois aqui, um morreu Evolui Chará, evolui Aê moleque, consegui evoluir Boa, fui o primeiro a evoluir moleque, isso é bom Isso é bom, sempre quando é o primeiro, mas às vezes não é tão bom assim né Vamos tacar fogo nos carinha aqui mano Já tacar fogo aí, já matei, agora já corre Já corre Boa, vamos encostar aqui e vamos evoluir Vai, 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 vai Ah não, sai, 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 sai Boa Matou o carinha e evolui Só de esquina de casa moleque, eu tô muito bom É que o golem galera, ele é meio lentão e ele não consegue bater de muito longe Então tipo, é muito bom isso Agora vamos tentar matar esse golem aqui, matei E já vamos encostar aqui e evoluir Já evolui Ah rapaz, eu tô melhor aqui galera, por enquanto Mano, esse minigame, eu mito nesse minigame, sério E olha que eu tô sem o kit galera Porque tem um kitzinho que eu uso Que ele deixa a evolução muito mais rápida E agora eu tô no creeper, o creeper vai ser complicado galera Porque o creeper nunca Aqui um golem, passou correndo aqui na minha frente Aí matei, matei Pera, tem uma aranha atrás Não, vou morrer pra aranha, ela vai acertar a teia em mim Putz grila A aranha maldita Pera, 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 pera Eu tô sendo perseguido galera Tô sendo perseguido por um golem Tem um baita golem atrás de mim Aí, agora vai dar o tempo, vai dar o tempo, vai dar o tempo Ah não, filho da mãe O golem tava do outro lado Mas que droga, quase que eu evoluí mano Quase, mas foi quase Passou na boca da botija do corvo Tá beleza Boca da botija Tá galera, vamos lá Vamos perseguir o golem aqui Perseguição de golem Não vai evoluir, não, não vai Ah, filho da mãe evoluiu Aqui o que o que o que o que o que o que Não vai evoluir, derrubar na água Aí, caiu na água já era parceiro Caiu na água já era parceiro Morreu Agora a gente sai da água e evolui galera Vamos sair Ah, velho Tem um blaze ali Calma, ele não me viu Vamos evoluir aqui no cantinho Vai, vai Que eu odeio o creeper Eu quero sair do creeper Eu quero sair do creeper Vai, 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 vai Bang Consegui sair do creeper Agora slimeão Depois a galinha E aí a gente ganha Essa partida muito louca galera A gente ganha mano Quem tá feliz, diga eu É nóis É nóis Vamos que vamos galera Vamos que vamos Vamos lá Aqui Ah, filho da mãe velho Veio muito carinha aqui Não deu Não deu de evoluir Tá, bexigueira Tá, vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Vamos buscar aqui esse golem A gente persegue os golem Porque os golems sempre são os piores Aqui ó Persegui o golem Eu vou matar esse carinha aqui Que ele tá muito safadão Golem Sapeca Vai morrer pra mim Agora Morreu Aí agora vem a aranha Aranha quer tretar também comigo? Vem que eu sou slime Aí, já matou ali a outra aranha Aquela ali vai evoluir Porque ela tá Tá quase evoluindo E eu vou evoluir também Vou aproveitar E eu tô na frente dela Porque ela vai virar o Creeper E eu vou virar a maldita A maldita não A linda galinha Eu sou uma galinha caipora Pá, 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 pá Agora sim galera Agora é só matar Esse Blaze aqui ó Tacando ovo nele Droga Eu não consegui tacar ovo nele Mas tudo bem Eu só preciso matá-lo Só preciso matá-lo Vamos lá Creeper Vamos lá Creeper Foca na Ah mano Foda que todo mundo vai focar em mim Porque eu sou a galinha Ah, mas que droga O Creeper e a galinha focar em Ah, aqui o Golem É um Golem Os Golems são sempre os bobão Ah, eu te jurava que eu vi um Golem Tá, eu não sei onde tá o Golem Mas vamos matar o coisa aqui Taca ovo nele Taca ovo Taca ovo Taca ovo Calma, calma Protege Aqui, vem Ah, a galinha é meio difícil de matar galera Não é à toa que ela é a última Não é à toa que ela é a última E eu só tô de galinha Só eu que tô de galinha na partida Ah não Tem um Golem ali galera Vamos lá na trita dos Golem Aqui foca no Golem Foca o Golem Foca o Golem Foca o Golem Vamos, vamos Foca o Golem Taca ovo nele Ah, Golem pulador Ah não Estourou no ar Ah, roubou-me aqui O filho da mãe Aí, matei, matei Foge, foge, foge Vai galinha, foge Foge, 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 foge Aê, fugi Agora é só evoluir e ganhar o jogo Só ganhar o jogo galera Só ganhar o jogo Ipê Ganhei Boa galera Matheus Monteiro Run the game Show de bola Conseguimos ganhar essa daqui Sem kit hein galera Sem kit ó Curte pra caramba Eita, tá tudo bugado aqui Mas então galera Bora pra mais uma partida Muito louca E vamos ver se a gente vai sair Com essa vitória novamente Caraca, eu tô mitando nesse joguinho galera Esse joguinho eu tô mitando Ó, e dessa vez Eu vou pegar o kit aqui ó Todo mundo pegou Kit Evolver Que deixa evoluir bem mais rápido Agora que eu consegui pegar Eu não sei O que que vai acontecer E falou que eu encontrei 25 Paintball Gun Tá, eu encontrei Balas de Paintball Eu acho Não sei como usa isso Mas tudo bem Mas disse que eu encontrei 25 aqui Então, tá bom Vamos esperar então galera A partida começar Porque senão eu vou ficar aqui no lobby Brisando com vocês E aí é Meio ruim né Então Quando eu começar a partida Eu volto aí com vocês Não vai começar daqui 600 segundos mano Eu vou esperar Vamos esperar Vamos esperar Vamos que vamos E galera Pra quem não me segue aí Nas redes sociais mano Segue aí Que é bem legal Entra lá no meu Instagram Vai tá aí na descrição Meu Instagram Segue eu lá Curte lá Minhas fotinhas É, eu vou ficar bem feliz Dar uns likes Nas minhas fotos lá É legal pra caramba E também Me siga no Twitter lá Que eu sempre Tô respondendo vocês lá Perguntando se tá tudo bem Se vocês estão bem Se vocês estão bem Eu também estou Porque eu amo vocês E vocês me amam E nós somos um Lindos casais felizes Eu não sei o que eu tô falando Mas me desculpem Mas então Me siga lá Nas redes sociais também Que é bem da hora Beleza? Lá no Twittão Lá no Facebook Se você quiser me adicionar lá Eu aceito você lá também galera É, manda convite lá Que eu tô aceitando E também No Instagram E também No Snapchat Galera Galera Eu não uso muito o Snapchat Porque O Snapchat é meio bugado No meu celular Eu preciso comprar um novo Eu vou comprar um novo E aí mano Eu vou arregaçar de Snapchat Vai ter muito Snapchat Então Aguardem Sério Aguardem Ah mano Eu já comecei morrendo Só porque eu peguei o kit Eu acho que o kit dá azar O kit deixa você evoluir mais rápido Mas vai ficar mais fraco Eu não sei Tá, vamos lá Vamos entrar aqui nessa treta de golem Que esse golem vai querer bater nesse Então eu vou bater nesse aqui Porque eu sou sapeca E o golem dá um super pulo Ah, esse cara vai morrer Morreu Agora eu já aproveito e evoluo Porque eu tô no Fast Rápider Forrestland E tem um cair aqui Não, não, não Sai, sai, sai Golem Vai embora Vai, consegui evoluir Eu tava bugado no mato Não tava evoluindo velho Tava no desespero aqui Tentando evoluir Consegui evoluir Vamos que vamos Eita galinha aqui Não é galinha, mano É coisa de enfeite de Natal Enfeite do mapa É enfeite do mapa Ó Blaze versus Blaze Let's go Entrada Aqui vem Blaze Nossa, tem muito Blaze aqui na treta Meu Deus Entrou um golem na treta Entrou dois golem na treta Vamos tacar fogo nos... Carambola, bicho Tá, galera Vamos lá Só tem eu e mais um cara Que tá no Blaze Ah não Tem dois caras Que já são aranha Aqui Esse cara bugou Matei Agora vamos evoluir Atrás da casinha Aí Vai, 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 vai Boa Evolui Sou uma linda aranha Aranha Faz turcutu Aranha Tucurucutu Tucurucutu Aranha faz Tucurucutu E você tá ferrado comigo Te prendi na minha teia E agora você vai morrer Morreu Agora vamos evoluir Nossa, a aranha é a mais top de todas, galera Ah não Blaze safado Sai Sai, sai Blaze Sai Blaze Deixa Filho da mãe Filho da mãe Blaze chato Vai morrer também pro outro carinha ali pra prender Nossa, eu tava quase evoluindo Quase eu tava evoluindo E aí veio a merda do Blaze E meu atu Por que que eu tô fazendo aqui no canto? Ali um O churexão aqui Vai evoluir não Ah, tá quentei em mim mesmo Que mula Puta que Ah, tá todo mundo evoluindo, galera Tô bem triste, mano Tô bem triste Ah, tô bem Aqui um Blaze Aqui um Blaze Vem você Vem você Não, vai vir a você aqui então Opa Acertei a teia no C Já era, amigão Ficou preso Evolui Boa Ninguém tá vindo atrás de mim Não Então já era Papai evoluiu Bang Agora eu sou o maldito Creeper Que é um dos piores que existe na face da terra Vamos lá Creeper Eu creio em você Creeper Você tem que conseguir Creeper Você tem que conseguir, mano Cadê Cadê os carinhas Aqui, é esse cara mesmo Ele vai evoluir Eu já vou pra cima dele aqui Com a minha bomba Especial Nossa O cara deu um dash ali No desespero O ruim que os slimes são muito fortes, galera Opa Tem uma aranha aqui, safada Não vou deixar evoluir, não Não vou deixar 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 Morreu Agora eu evoluo Ah não, sai golem Sai golem O golem Ele não consegue me atacar Filho da mãe Filho da mãe Sou sem graça Deixa eu evoluir, maldito golem O cara tá no golem Até agora, mano Pra que Desiste Sai do jogo Desloga Eita cara ruim Brincadeira, galera Ó esse carinha aqui Quer evoluir Eu não vou deixar Você quer evoluir, safadão Você quer evoluir, amigão Vem Ah, duas aranhas Não Caraca, mano Duas aranhas Os cara tá em calo no Skype Não é possível Tá de complô Tá de complô Tá de complô É, é, é Eu acho que tá Ali, 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 ali Vamos lá, vamos lá Fazer o parkour aqui, ó Pei, pei Pei, pei Você mesmo, amigão Já era Tá preso aqui Vai morrer aqui embaixo Você mesmo Ah, pei Vem um baita slime Sai slime Sai slime O slime é muito forte Matei os dois Consegui Jesus Fez double kill Agora evolui Ai, meu Deus Ah Consegui Caraca, que susto Achei que eu não evolui Mano, já tem três caras Que tão na galinha, velho Será que eu consigo chegar na galinha E ganhar desses caras? Porque tá difícil aqui, mano Opa Sai creeper Tá de hack, amigão Você não deixou nem eu respirar, velho Que isso, mano Me cumbou gostoso Mano, não consegui nem relar na cara dele É, é isso aí, galera Não deu pra ganhar essa partida O Jonathan ganhou Foi bem legal Consegui ganhar uma, pelo menos Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante Compartilhar o vídeo com os amigos E também me seguir em todas as redes sociais Que tá aí na descrição, beleza? Então é isso aí, galera Valeu Falou E fui Te amo vocês Se inscrever no canal Tchau